A Windham Hotéis e Resorts, maior franqueadora de hotéis e resorts do mundo, foi a empresa escolhida pelo GR Grupo para uma parceria de sucesso lá na Estância Turística de Olímpia. A novidade foi anunciada durante uma coletiva de imprensa e, claro, uma luvisita estava lá. Essa novidade vai trazer muita coisa boa para toda a nossa região. Acompanhe a nossa entrevista. Bom, Marinha Carolina, o que muda efetivamente aqui para nós do Royal Hotels? Por exemplo, eu já fiquei hospedada várias vezes aqui, sempre muito bem acolhida. Mas quando a bandeira chega aqui, muda alguma coisa, algum procedimento de qualidade, o que vai ser melhor para quem vem? A verdade, quando a empresa hoteleira vem para um complexo, na verdade é para agregar, para melhorar. E especialmente aqui, já está muito bom. A operação é muito boa. Então, para a gente, realmente, é a implantação de procedimentos, de processos que nós temos de forma internacional. Ou seja, o mesmo atendimento que a gente tem no Winden em Orlando, vai ter no Winden em Olímpia. Então, em termos de controle, de processos, muitos aspectos de controle de equipe, treinamentos, os funcionários ficam muito contentes porque eles sabem que eles vão ter o mesmo treinamento de outras empresas, de outras pessoas que também estão treinando de forma internacional. Existe uma possibilidade dele também poder depois ter um crescimento profissional, indo para outros hotéis também. Então, assim, todos ganham com a implantação de uma empresa. Na verdade, a gente vem para colaborar, para agregar. Não temos a pretensão de fazer alguma exclusão, isso não serve. É realmente ver como é que está o empreendimento e o que a gente pode melhorar para trazer realmente a marca Winden. E aí, traz uma segurança para o turista, porque quando ele vem para cá, ele sabe o que ele vai encontrar uma vez que existe esse padrão, né? Essa é a ideia. Quando você coloca a marca, uma marca internacional, é realmente para dar segurança para o cliente de encontrar o que ele realmente está esperando da forma que ele percebe a marca. Então, uma marca de valor, uma marca que respeita o hóspede, que está realmente preocupada com a felicidade, com a hospedagem dele. E é isso que ele vai encontrar em todos os hotéis da Winden. Agora, vamos falar um pouquinho da marca para o pessoal conhecer. A Winden está no mundo inteiro. A Winden é uma empresa americana, sim, estamos presentes no mundo inteiro. Hoje, são mais de 9.200 hotéis no mundo. Estamos presentes em mais de 80 países. É uma empresa americana. Hoje, são 20 marcas hoteleiras que compõem o nosso portfólio. A ideia é sempre agregar cada vez mais marcas, mas hoje são 20 marcas. E o nosso objetivo é democratizar a experiência de hoteleira para o cliente. Então, nós temos hotéis desde hotéis econômicos até hotéis cinco estrelas, hotéis muito luxuosos. Mas o hóspede realmente é que vai tomar a decisão aonde ele quer se hospedar. Então, todo mundo tem direito a viajar, a ter férias. Ele escolhe. E é o que o nosso papel é oferecer para ele, realmente, todas as opções para ele poder tomar a decisão correta. E para a Olímpia, para a região aqui, isso agrega até como um todo o turismo. Uma marca forte, uma marca que vem dos Estados Unidos, estando aqui, ficando bandeira na nossa terra. Orgulho para a cidade, né? E acho que, assim, um pouco também dela foi escolhida para isso, né? A cidade de Olímpia foi escolhida realmente porque a gente acredita que ela merece uma bandeira internacional. Então, realmente, sempre quando você coloca essa marca que todos conhecem, e aí você vai, claro, que não é de uma hora para outra que você acaba captando o público internacional, mas ele vai aos poucos, né? Então, primeiro o mercado da América Latina, depois o mercado americano, e aí vai indo aos poucos, e aí ele se torna conhecido. Hoje, a Olímpia já é falada no nosso escritório dos Estados Unidos, né? Que gostoso, né? Imagina, né? Equipes de venda já estão conhecendo o que é, o que é parque aquático. Então, tudo isso vai pouco a pouco, mas a ideia é muita divulgação, sim, do destino. Bom, e o seu Mário Dias, ele é o gerente geral aqui do Royal Hotels desde o princípio, né, seu Mário? Então, eu já vou perguntar. Eu, que já me hospedei várias vezes aqui, já estive com você aqui já, agora com esse nível de qualidade, vai melhorar ainda mais? A chegada da Wyndham, a gente tem que ser muito claro, ela vem complementar, completar, daquilo onde nós não conseguimos seguir, né? Porque nós temos uma capacidade, o Royal tem as suas qualidades, está tudo ótimo, perfeito. Só que nós precisamos competir com muito mais, né? Nós precisamos competir com situações globais, nós precisamos competir com o mercado, nós precisamos competir com tudo, precisamos ter mais clientes, mais hóspedes. Isso tudo vai fazer com que a gente se sinta e fique fortalecido. Este nosso fortalecimento, Malu, vai trazer conforto, segurança, garantia e muito mais qualidade, sem sombra de dúvida, para o hóspede. Essa marca, ela é global, né? É a maior marca, mas não é porque é maior, é porque ela é maior e tem qualidades, né? Está certo? Então, muito bem. Então, isso vai fazer justamente com que nós estejamos muito mais capacitados, né? Para fazer muito melhor o nosso trabalho. A chegada da Wyndham é isso, ela vem trazer alegria e felicidade para nós. E nós vamos transferir isso para os clientes.